Você sempre quis entender como é que é um projeto de radier, nunca viu, né, esse tipo de fundação que tá todo mundo falando pra cima e pra baixo. Ah, eu só uso radier no steel frame, pois é. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso. E esse é o nosso especial da minha ação, tá, Casa Rasa, em Búzios. Gente, olha aquele visual, depois eu mostro pra vocês. Mas o mais importante, não deixa de dar aquele like, dar aquela joinha. E se não assiste os outros vídeos da playlist, vai lá e assiste, porque aqui, ó, tá uma loucura, viu? Mas deixa eu te apresentar o nosso projeto de radier. Gente, o radier normalmente é bem simples, tá? A gente tem normalmente uma planta baixa, como esse caso aqui, ó, tá vendo? Planta baixa do radier. E aí a gente tem as cotas com a forma dele, as dimensões bonitinhas. Em alguns cantos é comum, principalmente assim, ó, aqui nas internas de 90 graus, a gente trabalhar com alguns ferros a mais pra reforço. Tá vendo? Aqui, ó, tipo aqui também. Então, esse aqui ele especificou de eu trabalhar aqui, ó, duas vezes três ferros de 10. Ou seja, são três em cima e três embaixo. Entendeu? Além do mais, o que a gente vê aqui? Algumas linhas de reforços. Por exemplo, no nosso projeto de arquitetura, se você viu o vídeo anterior, né, dá pra ver que a gente tem um mezanino aqui que vai ser construído e tem algumas cargas pontuais. Apesar de ser steel frame, a gente conseguiu, né, no projeto, solucionar com algumas cargas pontuais. E o mais importante do radier é a parte aqui, ó, da tela de piso. Dá pra ver aqui, ó, que é um radier de 15 centímetros, então a gente tem a altura bem clara do radier. E aqui é o detalhe de como ele é executado. O que a gente tem? A espessura do 15, né, duas malhas, então, ó, a malha duas de Q2, então uma malha dupla em cima e uma tela malha dupla embaixo. A gente tem ainda a camada que a gente bota lana terreiro. Isso aqui é uma camada de 10 centímetros de brita compactada. Aqui em cima é super comum a gente ter o quantitativo também. E aí a gente compra a nossa ferragem a partir desse quantitativo. E aqui algumas notas com relação aos detalhes de execução, né, de secar do cimento, né, água, retração do concreto, como é que faz que tem que deixar água, né, na cura e etc. Tudo isso aqui. As cargas que eles utilizaram, tudo isso especificado. E é isso que a gente tá executando. Como aqui as ferragens no canto, tela dupla. E quando você tiver carga pontual vai botar alguma coisa de ferro a mais. Mas fora isso, vocês veem que não tem nenhum mistério. Deu pra ver como um projeto de radier é bem mais simples? E é exatamente por esse motivo que as pessoas gostam de adotar ele como solução. No caso do steel frame, como a gente consegue trabalhar com cargas lineares distribuídas, o radier quase sempre é utilizado. Isso favorece muito o quê? Economia na obra. E praticidade e tempo. Porque imagina eu ficar cavando um monte de buraco aqui atrás, ao invés de simplesmente tirar a terra da piscina, do nosso buracão. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, e a gente aproveitou. Já que ia tirar a terra lá do buracão, jogamos aqui pra cima, fizemos um platô. E estamos possibilitando essa vista incrível. Agora imagina, né? Se eu tivesse que estaquear e cavar. Cara, vocês viram no outro vídeo? Se você não viu, vai lá dar uma olhada, viu? Sobre sondagem. O quanto que o solo aqui é duro. Duro, duro, duro. Pra você ter noção, essa é a terceira máquina que vem aqui. As outras duas pifaram. Não aguentaram a pressão de tão duro que o solo é. Então, se tivesse que fazer estaque, etc. aqui, não rolava. Não rolava mesmo. E aí, por esse motivo, o radier favorece muito. A obra traz muita economia de tempo e etc. Curtiu? Gostou? Não deixem dar aquele like, botar aquele joinha, dizer nos comentários. O que mais eu posso te mostrar da fundação? Lembrando que o projeto, gente, é bem simples mesmo. Igual eu mostrei pra vocês. Uma prancha é como se fosse uma laje.